Olá a todos, bem-vindos ao Medupla com Consulta. Eu sou o Lucas Leite e hoje nós vamos conversar com Jorge Rodrigues sobre a revogação da Lei de Segurança Nacional. É isso aí. Aproveita que você está aí, se inscreve no canal, ativa as notificações, deixa o seu like, o seu comentário e segue a gente nas redes sociais, as minhas, as da Fê e as do canal, que aparecem para vocês no card final ou na descrição. Se você quiser nos apoiar, nós temos dois programas, pelo PicPay e pelo Catarse. Se não puder, não tem problema nenhum. Manda para todo mundo os nossos vídeos e a gente já fica muito feliz. Jorge, bem-vindo ao Medupla com Consulta. Muito obrigado pela disponibilidade de participar comigo dessa gravação. Eu vou pedir para você se apresentar e contar um pouquinho sobre sua trajetória. Obrigado pelo convite, Lucas. Bom, eu sou o Jorge Rodrigues. Atualmente eu sou doutorando em Relações Internacionais pelo Programa Santiago Dantes, oficialmente vinculado à Unicamp. Sou pesquisador do Grupo de Estudos de Defesa e Segurança Internacional, o GEDES, da Unesp. E sou colaborador do Instituto Tricontinental de Pesquisa Social, ligado à Assembleia Internacional dos Povos. Estou bem animado para ter aqui contigo, Lucas, e ter trocado essa ideia sobre a Lei de Segurança Nacional. Beleza. Vamos começar pelo básico, então. O que é a Lei de Segurança Nacional? Quando ela foi criada? Qual era o contexto? Porque tem um tempinho que ela estava aí e já precisava mesmo ser revogada, ser modificada. Conta para a gente, então, esse contexto. Claro. A Lei de Segurança Nacional foi criada na época da ditadura. Então, acho que isso, por si só, ela já diz muito sobre o texto legal e sobre o contexto no qual foi criado. Frequentemente, quando a gente discute esse processo da revogação e da reformulação da lei, a expressão entulho autoritário é utilizada, que é justamente em referência a esse processo de se pensar numa lei voltada à segurança do Estado, voltada à segurança nacional, construída e formulada num regime opressor, num regime conhecido pelo desaparecimento político, pela tortura e pela morte dos seus opositores. Então, a Lei de Segurança Nacional surge nesse contexto, nesse contexto político minimamente duvidoso, absolutamente reprochável, e ela se mantém da década de 80 até hoje, quando ela é oficialmente revogada, sendo inclusive utilizada pelo governo federal em perseguição a dissidentes políticos. Então, só para citar três casos que eu acho emblemático, o Guilherme Boulos foi vítima da Lei de Segurança Nacional, por crítica do presidente, o youtuber Felipe Neto foi vítima da Lei de Segurança Nacional, e no âmbito de nós, pessoas comuns, eu acho muito pertinente mencionar que houve um jovem, no interior de Minas Gerais, se não me engano, em Uberlândia, que por um comentário no Twitter recebeu uma visita da polícia na sua casa, por críticas ao presidente da República. Então, esse é o contexto em que ela surge, e esse é o contexto que, infelizmente, ela ainda era utilizada pelo governo federal, e, enfim, vale mencionar que por outros poderes em situações menos contestáveis, digamos assim. A Lei de Segurança Nacional nasce na ditadura, então, como instrumento de repressão, claramente. Ela foi criada com o intuito de criar mecanismos de proibir qualquer tipo de manifestação ou de punir as pessoas que faziam tais manifestações. Hoje em dia, então, ela perdeu o sentido, uma vez que a gente vive na democracia desde 88. Mas por que só agora, então, que resolveram acabar com essa lei, revogar essa lei? Já tem quase 20 anos aí que essa lei já ainda existe, teve vítimas, como você muito bem colocou. O que aconteceu para que essa lei fosse revogada só agora? Eu acho que essa pergunta é bastante pertinente, Lucas. Mesmo que ela tivesse permanecido, mesmo que o corpo legal existisse ao longo desses últimos 30 anos, o fato é que o seu uso, ele não era recorrente da forma que a gente observa hoje. Eu acho importante mencionar que o que aconteceu nos últimos dois anos foi que, principalmente, o governo federal, por meio da Advocacia Geral da União, da AGU, a época comandada pelo André Mendonça, pleiteando um cargo agora para o Supremo Federal, esses indivíduos, eles perseguiam qualquer dissidência política. E quando eu falo de dissidência, é exatamente isso. Eu, numa rede social, criticando o presidente da República, poderia ter sido alvo de alguma investigação cujo pedido tenha sido aberto pela AGU. Então, no meu entendimento, o que faz com que o tema volte ao debate, o que faz com que o tema volte à urgência, é justamente esse uso indiscriminado e como forma de ferramenta de perseguição. O que, claramente, como você mencionou, distorce de um regime supostamente democrático, que é o que a gente vive no Brasil. Então, eu acho muito relevante pontuar que são manifestações em redes sociais, que são críticas de movimentos sociais, e tudo isso foi... A Lei de Segurança Nacional foi usada para abafar tudo isso e para, enfim, impor um regime duvidoso no Brasil nos últimos tempos. Ela surge, então, nesse contexto e de um recém-adquirido senso de urgência na Câmara dos Deputados. E aí, especificamente sobre esse ponto, não foi voluntarismo, não foi o Arthur Lira acordando com o presidente da Câmara no dia que falou assim, agora vamos discutir a Lei de Segurança Nacional porque eu sou um grande democrata. A Lei de Segurança Nacional foi utilizada pelo Supremo Tribunal Federal para enquadrar legalmente o deputado bolsonarista, Daniel Silveira. Por conta disso, na Câmara, essa urgência se aflorou ainda mais por conta dos interregnos entre quem tem autorização legal para o Supremo, em tese, presa da autorização da Câmara para investigar ou para prender um parlamentar. Então, esse atrito entre dois poderes fez com que a discussão sobre o texto voltasse para a pauta com uma certa urgência. Não é à toa que a primeira relatora do projeto, ainda na Câmara, da Padre Margarete Coelho, é vista como uma forte aliada de Arthur Lira justamente por conta dessa aproximação. Então, esse é o tipo de filigrana do jogo legislativo brasileiro que dá indicativos maiores do que o corpo final que a gente lê na lei. Ou seja, a gente pode imaginar, nossa, que legal, que altruísta de pessoas deputáticas que estão pensando na República, querendo mudar tudo, acabar com esse resquício autoritário, com esse entulho autoritário, como você colocou muito bem. Mas, na prática, é para defender os seus, para evitar que isso seja usado contra pessoas que claramente atentam contra, de fato, a democracia e são um perigo à ordem democrática, às instituições como um todo. Então, quando o bolsonarismo é pego, a coisa fica complicada. Então, dá para perceber como a lei foi usada e agora é revogada a partir de interesses muito bem definidos. Beleza. Então, a lei foi revogada, passou, tudo bem, pronto. Ela vai ser substituída. Quais são os efeitos que a gente tem? Quais são as consequências desse processo? Boa. Eu acho que o primeiro efeito é efetivamente simbólico. Eu acho importante que a gente reconheça o peso que se tem em fechar essa porta de um passado autoritário. Chegar no momento que se falha, não faz mais sentido que se mantenha um texto legislativo constituído num regime autoritário, num regime ditatorial. Então, esse peso simbólico eu acho importante que a gente pontue. O segundo aspecto é que o texto, de fato, faz um esforço de trazer a discussão não para o Estado, para essa figura abstrata, mas para as instituições democráticas. Então, o texto fala claramente, o novo texto fala claramente numa defesa do Estado democrático de direito, fala na defesa das instituições. E aí, pontuando, é interessante perceber que a defesa passa às instituições e não aos seus chefes de poder, porque exatamente essa jogada de palavras é o que permite que, se você for presidente, Lucas, e eu te faço uma crítica, você me enquadre na Lei de Segurança Nacional, porque no texto anterior você incorporava a presidência da República ao invés de ser encarado como seu ocupante. Então, esses esforços são relevantes, principalmente no momento que a gente vive, e apenas um parênteses, não é à toa que o texto insere também nesses processos de renovação a defesa do processo eleitoral. Não vem ao acaso que há as eleições, que se tipifique o crime de ataque ao processo eleitoral, enfim, tem as especificidades da lei, justamente respondendo ao que a gente vem observando nos últimos tempos, de colocar em questão a segurança das urnas, que são auditáveis, de se colocar em questão os resultados de pleitos eleitorais anteriores, num claro processo de aproximações sucessivas, para usar um termo querido à área, em que resulta no enfraquecimento dessas instituições e na deslegitimação dessas instituições perante a sociedade. Então, acho que esse aspecto é muito relevante no texto. Um outro ponto que me toca pessoalmente, que eu acho que é muito importante também, é que o texto faz questão de nomear que manifestações sociais não se enquadram como um atentado à lei de segurança nacional. Isso é muito importante porque, nesse momento, a gente tem na Câmara, sendo discutida numa comissão especial, a lei antiterrorista, que é um projeto do Major Vitor Hugo, que é um ex-militar, um governista da base mais aguerrida do governo, e que tenta fazer esse trabalho de atrelar o terrorismo aos movimentos sociais, especificamente aos movimentos campesinos, do movimento sem terra. Então, acho muito relevante que essa nova lei, que enterra a lei de segurança nacional, traga esse elemento. Eu acho que é importante para que a gente dê mais um passo na consolidação da nossa frágil e muito jovem, muito mal das pernas de democracia. É, eu pensei exatamente nisso, em como esses grupos mais reacionários estão buscando qualificar grupos democráticos, movimentos de base, movimentos populares, enquanto terroristas ou contrários à ideia da República, das instituições, como se esses grupos fossem responsáveis por alguma instabilidade ou coisa do tipo. Enquanto a gente sabe que quem está debatendo a legitimidade do STF, do sistema eleitoral, entre outros, são esses mesmos grupos reacionários, bolsonaristas principalmente, e apoiados pelo presidente, em discurso aberto. O 7 de setembro marcou isso muito bem, não tem nem o que discutir. Então, eu acho importante e muito legal você ter pontuado que a revogação da lei trouxe uma lei que evoluiu bastante, que traz elementos novos, importantes, mas aí a gente conversou em off, você me falou da questão da importância do que está para além do escrito, do expresso, da lei. Como é que vai ser a partir de agora? Como é que você enxerga, enquanto especialista das relações civis-militares, dessa questão, como você acha que pode ser, então, a partir de agora, essa interpretação da lei ou o que vai vir em termos práticos? Boa. A lei teve vetos importantes por parte da presidência da República, alguns desses, no claro intuito de autopreservação, de si e da sua base, então, acho que é importante pontuar que o texto, a passagem do texto que falava sobre fake news, sobre comunicação de desinformação, foi vetada. Então, existem elementos ainda que, apesar dos esforços dos textos, foram retirados. O porvir imediato, de respeito à rediscussão desses vetos. Então, a gente tem uma janela de oportunidade para que o Congresso discuta derrubar ou não os vetos, isso aí está colocado. Mas, estruturalmente falando, eu acho importante pontuar que a gente vive uma escalada desse momento, desse autoritarismo, desse militarismo, que hoje é representado pelo grupo que sustenta o governo. O 7 de setembro, como você bem falou, foi um exemplo disso, mas são muitos outros. E se espraia pelas instituições, se espraia pela sociedade. Então, acho que é importante a gente pontuar que a lei é importante e ela marca um rito legal, um rito legislativo. Mas o processo legislativo é muito conturbado. E ele é muito cheio de detalhes. Então, à medida que a gente discute a lei de segurança nacional, a gente tem a lei antiterrorismo que está em comissão especial. Então, a gente precisa pensar no que é que dá o respaldo, no que é que dá o caldo de cultura para que essas pautas voltem. Eu, pessoalmente, sou contra essa abordagem que eu julgo um tanto simplista, de se falar que o brasileiro é um autoritário, que a sociedade é autoritária, enfim. Então, acho que isso não resolve nada. Politicamente falando, isso embarga o fazer político, porque se todo mundo é autoritário, não faz sentido nenhum que a gente discuta democracia. Mas eu acho, sim, que a gente tem um Estado, uma conformação burocrática, que foi galgada na violência racista, que foi galgado, que foi constituído na violência da colonização, do escravismo. E isso ainda está aqui hoje. Olhar para esse Estado, olhar para esses fenômenos que a gente observa, sem olhar para o nosso passado e para as violências que nos constituíram, é muito delicado. Então, antes da gente discutir a revogação da Lei de Segurança Nacional, eu acho sempre importante a gente ter em mente que a gente tem que tirar todos os entulhos autoritários que a gente ainda carrega. E isso é uma questão de cultura política mesmo. É menos uma questão de corpo legal e mais uma questão de como a gente democratiza, de fato, uma sociedade que não está acostumada com a democracia. Então, esse é um ponto que eu acho que fica aí de provocação para os que virão e para os que estão. Excelente. Bem lembrado. O mínimo é a gente ficar atento e tentar trazer o debate, que é o que a gente está tentando fazer. E a gente tem que fazer mais, gente. Ouçam aqui. Ocupar os lugares nos podcasts, nos canais de YouTube, no TikTok, no Twitter, onde for, não tem problema. A gente tem que trazer esse debate para o público, tem que expandi-lo e tem que falar, porque não adianta a gente ficar só falando entre os nossos, entre os pares, que nós já sabemos nossas opiniões, nós já temos nossas convicções, é necessário agora começar a mobilizar mais as pessoas. Então, acho que o seu comentário foi perfeito nesse sentido. Então, bom, esse tema vai continuar, eu tenho certeza disso. O Jorge vai ser convidado outras vezes para participar aqui no Dupla com Consulta. Obrigado, Jorge, pela explicação perfeita, pela aula aqui sobre essa lei de segurança nacional. Agradeço demais a sua disponibilidade e espero que a gente tenha boas novidades em breve para poder discutir. Eu espero. E se não forem tão boas, que a gente esteja pronto para resistir a elas também. Muito obrigado, querido. É isso aí. Pessoal, se você gostou desse vídeo, não esquece de curtir, deixar seu like, comentar também, se inscrever no canal, ativar as notificações, tá certo? A gente se vê em breve. Até mais. Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho